A história começa com uma descrição de Jim, que tem cerca de 1,75 metros de altura. É bastante robusto e tem uma voz profunda e sonora. Ele é filho de um pastor e trabalha como fornecedor de provisões para navios, mas decide fazer uma carreira no mar. Jim presta os exames e, após três tentativas, é aprovado como oficial. Logo, ele é enviado como primeiro imediato para bordo do Patna, um navio que está transportando 800 peregrinos para a Arábia. Jim não é muito amistoso com os outros oficiais do navio. Numa noite calma, o Patna colide com um destroço submerso e é seriamente danificado no porão da proa. Analisando os danos, Jim conclui que, em muito pouco tempo, a água irá invadir o casco e o navio irá naufragar, arrastando todos os peregrinos para o fundo do mar. O capitão do navio também sente o perigo. A qualquer momento, o casco pode ceder. Além disso, uma tempestade se aproxima. Jim observa enquanto a tripulação luta para baixar um bote salva-vidas. Ele se sente envergonhado, mas não pode gritar porque isso iria criar pânico. Um dos engenheiros do navio já havia morrido de ataque cardíaco. O navio oscila. Jim não quer deixar os peregrinos, mas, em um momento de crise e indecisão, ele salta dentro do salva-vidas e abandona o navio. Isso o enche de culpa e afeta inteiramente a sua vida. No entanto, o pátina sobrevive e o navio, juntamente com seus peregrinos, é rebocado pelo canal de Suíça por um navio de guerra francês. O navio Avondale resgata os homens que vagavam no mar e os desembarca em um porto do oriente. Todos os tripulantes haviam combinado dizer que o navio havia afundado. Jim fica de fora deste pacto, pois os demais acham que ele é um esnobe e que ele havia, de alguma forma, matado o engenheiro para conseguir escapar no bote. É aberto um inquérito onde apenas Jim está em julgamento, pois os demais oficiais haviam desaparecido. No tribunal de inquérito, Jim conhece Marlow, o narrador da história. Ele faz amizade com Jim e se sente responsável pela sua segurança. O inquérito considera Jim como culpado por abandonar seu barco sem justificativa e seu certificado é cancelado. Marlow decide reabilitar Jim e obtém sucessivos trabalhos para ele. Finalmente, Marlow convida Constein, um rico comerciante, e consegue que Jim seja enviado para o patuzão. Jim fica muito feliz com a oferta e espera que seu passado esteja em breve esquecido. No patuzão, como conselheiro e governante dos buges, ele conquista a sua confiança e em breve se torna o Tuan, Lord Jim. Ele encontra uma grande paz. Marlow o visita no patuzão e constata que ele está muito feliz lá. Jim também está envolvido com Joel, uma mulher meio nativa e meio inglesa. No entanto, a vida não continua dessa maneira. O mundo exterior, na forma de Brown, um renegado e pirata australiano, interrompe a existência idílica de Jim. Jim não está lá quando Brown chega. Assim, Dane Warris, filho de Dora Min, toma a liderança dos buges. Quando Jim retorna, Dora Min, seu filho, e os aldeões querem que Jim os lidere e destrua Brown. Embora Brown não saiba nada do passado de Jim, ele sente a sua fraqueza e o convence a deixar que ele e seus homens retornem em segurança. Jim, ainda sentindo-se culpado pelo seu antigo engano, dá sua palavra e insiste com Dora Min para que ele permita a partida deles. Dora Min fica insatisfeito com essa decisão e envia Dane Warris até Brown. Instigado por Cornelius, Brown atira em Dane Warris e o mata. A dolorosa notícia chega até Jim. Ele sabe que a sua vida pacífica acabou, pois ele tinha perdido a confiança dos buges. Jim decide enfrentar o golpe final. Ele vai encontrar Dora Min, que o considera como o assassino do seu filho. Dora Min atira nele e Jim tomba como um herói a seus pés.